Mais de 3 milhões de brasileiros estão na reta final dos estudos para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A primeira prova vai ser domingo, com um desafio a mais, superar as dificuldades na aprendizagem durante a pandemia. Depois do retorno presencial ao cursinho para o vestibular, o Enzo reconhece que não se concentrava nas matérias longe da sala de aula. Está só na tela e o professor está distante, então você não sente a necessidade de aprender. Durante a aula até eu estava mexendo no celular, porque não tinha um ânimo durante a aula. Agora, ao lado dos colegas, ele reforça os estudos para entrar na Faculdade de Medicina com a nota do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. As provas serão nos próximos dois domingos. Esse ano, mais de 3 milhões e 300 mil estudantes vão prestar o Enem, um número de inscritos 11% maior que o registrado no ano passado. Entre eles, a Maria Luíza, que vai disputar uma vaga para o concorrido curso de medicina. Isso depois de passar boa parte do ensino médio longe das salas de aula, no ensino remoto. Antes de entrar no cursinho, Maria Luíza estudava em um colégio público. Eu tenho muitos amigos que vieram da escola particular e eles, querendo ou não, são bem mais preparados que eu, porque eles tiveram aulas particulares com o professor. Para a gente, a gente ficou muito tempo sem aula, sem notícia alguma. Para um dos maiores institutos de educação do país, a diferença de oportunidades é grande, já que durante a pandemia, o acesso à internet e dispositivos digitais, como celulares e computadores, foi menor para os estudantes de escolas públicas. Eles simplesmente não conseguiam acessar os professores ou acessar os recursos que foram oferecidos pelas redes. E, além disso, muitos estudantes de escolas públicas precisavam trabalhar. Para tentar diminuir as desigualdades, esse cursinho de São Paulo fortaleceu os atendimentos particulares. Para o Enem, agora, eles têm perguntado bastante, né? Como eu tenho feito a minha orientação? Está certo desse jeito? Meu cronograma está bom? Tenho feito simulado? Não tenho feito? Vou fazer? Então, é para a orientação, principalmente, deles. Na reta final para o Enem, a Maria Luíza tenta controlar a ansiedade na busca do sonho antigo. Mesmo com toda dificuldade, eu sempre quis, sempre vou lutar, mesmo que eu não passe esse ano, ano que vem tem mais. E vou tentar, até eu conseguir. E aí E aí Obrigado.